O mundo de eterno é bem distante daqui Na luta pela paz um guardião vai surgir A força e a coragem ele nasceu para o bem Os músculos de aço não serão em rimã Aponta para o céu a sua espada brilhar E entre raios e trovões o campeão nascerá Fagato o seu tigre vira o gato guerreiro Boa noite minha gente, boa noite sala maravilhosa, boa noite professora Kátia Atenção, tem uma pergunta que eu quero fazer para vocês Para você, para vocês é da sala Kátia para você Quem é que conhece algum pai que deu liberdade demais para o filho? Ó, vamos mostrar hoje a história de Icaro Um menino que ganhou a confiança do pai e não soube aproveitar Lívia, por favor, roda o VT aí pra gente Atenção, tem uma pergunta que eu quero fazer E agora pequeno, mexendo,抱 prendená E não dá pra mon rabato E eu não me lembro E o que eu quero fazer Atenção, tem uma pergunta que eu Não me lembro E eu não me lembro E não me lembro Aparada, com minha responsabilidade E eu não me lembro Muito bem E eu me lembro E não me lembro E não me lembro E eu nunca pulo E eu não me lembro Apenas sampling No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no I don't give a damn by my reputation I've never been afraid of any deviation And I don't really care if it'm strange I ain't gonna change And I'm never gonna care about my bad reputation Música Música